Olá, eu sou o Cesar Cielo e para mim é uma honra apresentar para você o novo empreendimento da construtora Mingardi Elias, o residencial Portal dos IPs. Você está preparado para se apaixonar? Eu já garanti o meu! A construtora Mingardi Elias apresenta o residencial Portal dos IPs, o novo empreendimento de Santa Bárbara do Oeste. O lugar onde seus sonhos se realizam, com segurança, conforto e lazer campeão, que conta com mais de 30 diferenciais e com uma localização fantástica em frente ao Parque dos IPs e ao lado do centro da cidade. Olha só que diferencial! Food Park para comer comida de restaurante sem sair do seu condomínio. Playground é diversão sem se privar da segurança. Cinema para você aproveitar um bom filme sem sair do seu condomínio. Comemorar com a família e amigos é essencial. Para isso, o salão de festas é perfeito. A prática de esportes é super importante. Então aproveite a quadra poliesportiva e piscina. Espaço fitness bem equipado para você cuidar da sua saúde no conforto do seu condomínio. O Espaço Pet é o lugar perfeito para brincar com seu amiguinho com muito espaço. Bicicletário instalado e outro playground. Salão de jogos com muitas opções de entretenimento para a diversão de toda a família. Brinquedoteca para a alegria de toda a criançada. Para dar aquele trato no visual, espaço beleza. O Espaço Gourmet é perfeito para um churrasco de fim de semana. Todos os espaços comuns serão entregues equipados. Empreendimento completo acima do padrão. Serão cinco torres de 17 andares com seis apartamentos em cada andar. São apartamentos de 55, 62 e 65 metros quadrados, todos com suíte. Com diferenciais incríveis, serão entregues com pias, soleiras e peitoris em mármore, com previsão de ar-condicionado e aquecedor a gás. No térreo de cada torre, teremos um co-work, sala de reunião, lounge social e lavanderia compartilhada. Projeto completo, onde todos os detalhes foram pensados. Acessibilidade, dois elevadores por torre, vagas de garagem de tamanho grande com opção de segunda vaga, coleta seletiva de lixo e espaço para lavagem de carros. Segurança, lazer, diversão e bem-estar. Portal dos IPs. Empreendimento campeão. Empreendimento campeão.